Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, após saírem informações sobre a contratação de Firmino para o Flamengo, saem agora informações sobre quando o Flamengo apresenta Firmino. Segundo as informações, vocês já sabem, o Firmino deixou a equipe do Liverpool, se despediu neste final de semana, pra quem não tá sabendo, tá sabendo agora. Então o Firmino se despediu da equipe do Liverpool, tá neste final de semana, o contrato não vai ser renovado e está livre então no mercado. Com isso, o Flamengo foi atrás e, como eu trouxe na notícia anterior, fechou a contratação. E agora sai informação sobre de quando o Flamengo vai apresentar o Firmino. E segundo as informações, é pra acontecer a apresentação ainda esta semana, tá bom? Estamos aí no início da semana, então até o final da semana é pra estar acontecendo a apresentação de Roberto Firmino na equipe do Flamengo, tá? O jogador chega aí pra ser mais uma opção ao Jorge Sampaoli, de atacantes ali dos mais conhecidos do Flamengo. Tem o Gabigol e o Pedro. O Gabigol pode jogar pelos lados também, o Pedro já é mais centro-avantão mesmo. O Firmino também pode jogar pelos lados, ele já jogou assim diversas e diversas vezes na equipe do Liverpool, tá? Então é mais um centro-avante que pode jogar também pelos lados do ataque, ou seja, mais um jogador versátil para a equipe do Flamengo, tá bom? Então, Firmino confirmado e já estão falando que a apresentação dele acontecerá ainda esta semana, tá bom, nação? Tchau. Tchau. Tchau.